Essa instrução de lutas, ela faz parte da formação do combatente básico e também da formação do combatente de paz, no caso, na missão Minustar do Brabate 24. Então, essa instrução, ela é composta por golpes e procedimentos de lutas de jiu-jitsu, boxe, aikido e várias outras artes marciais. Então, esse treinamento, ele serve para capacitar o militar a, se for o caso, executar a sua defesa pessoal ou diversas atividades, como a condução de presos, pois, além das imobilizações, golpes dramáticos, o militar, ele aprende a fazer a sua defesa pessoal, ou seja, a defender a sua integridade física, tanto desarmado quanto armado. Então, situações como o combate com facas, você desarmar o oponente, e a gente realmente não recomenda, mas nós aprendemos a fazer isso aí. Então, se o militar não possui nenhuma arma para se defender, ele tem o seu corpo para executar, defender a sua integridade física.